Oi, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, gente, primeiro vídeo do ano de 2021. Primeiramente, eu gostaria de desejar pra vocês um feliz 2021. Que Deus possa vir abençoar esse novo ano, de novas oportunidades, novos sonhos cumpridos, e coisas boas também nas nossas vidas no Brasil, no mundo, né, gente? E é isso. Eu sumi daqui, né? O meu último vídeo foi o vídeo de compras do mês de dezembro, a última do ano. E já se faz mais de um mês que eu não apareço, né, gente? E eu vim contar pra vocês alguns motivos pelas quais eu não estava gravando. E mostrar que eu voltei também, tá, gente? Por isso que o Tito tá... Voltei! Bom, eu tô com essa maquiagem aqui porque eu tava gravando pro Instagram da loja. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja online de maquiagens e acessórios, arroba, mini-store, make-up, Instagram. Embaixo também tem o nosso site, enviamos pra todo o Brasil. Também estamos na Shopee, pra quem não conhece, a Shopee é um aplicativo muito da hora, muito legal mesmo. E tem... Vocês podem comprar na ideia da minha loja e com frete grátis pra todo o Brasil. Então é top, né? Vou deixar todos os links aqui no box de informações, tá? Vamos lá, gente. Eu sumi, né? Mas não foi por um motivo assim, nossa, um super motivo. O que acontece, gente? Tava dezembro, pra quem tem loja, é complicado. É muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. Então por isso que eu sumi. A gente não faz um conteúdo legal também, igual eu falei com vocês. Eu não quero vir aqui trazer conteúdo meia boca pra ninguém. Eu quero trazer conteúdo que vocês vão gostar e tudo mais e eu também vou gostar. Então por isso também é um dos motivos. Mas dezembro fica muito, muito cheio, gente. As coisas é muito complicado, porque as vendas é um fluxo maior, porque de presente, essas coisas. Então a gente acaba ficando mais ausente mesmo, né? E aí nas duas últimas semanas de dezembro eu entrei de recesso pra descansar. Eu estava precisando descansar sem cindimento e tudo mais, sabe? E retornei no dia 4 de janeiro pra loja. E aqui ainda não tinha voltado, porque eu estava me planejando justamente pra voltar. Porém, gente, o que acontece? Nos últimos vídeos do canal, eu comecei a mostrar mais sobre a loja. Um pouquinho por trás, né? De um empreendedorismo, de um empreendedorismo feminino principalmente. Eu vi que as pessoas gostaram muito, engajaram muito aqui no YouTube e tudo mais. Então eu vi que aquilo ali de dona de casa, essas coisas, não estavam mais me agregando, sabe? Digamos assim. E também hoje a minha vida é basicamente o empreendedorismo, né? Então eu trabalho com isso de empreendedorismo, com isso de empreender. E é uma parte da minha vida, como também é de dona de casa, né? Porque quem trabalha dentro de casa é até mais difícil, né, gente? Porque tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aí eu decidi que a partir de agora, aqui no canal, eu até mudei o nome, tá, gente? Tá meu nome agora, Camila Mendes. Vamos tratar sobre alguns temas, sobre empreendedorismo. Eu abro do caixa aqui da loja de produtos, né? Dando dicas de empreendedorismo, principalmente focado em loja de maquiagem, que é a minha especialidade, né? Mas também não vou deixar de gravar vlogs também, que é uma coisa rotineira o meu aqui. Então eu vou gravar vlogs também. E também eu amo gravar viagens, porque é uma coisa que fica registrada pra mim, sabe? Então sempre que eu sinto saudade, eu posso ver o meu vídeo. Então isso eu não vou deixar de postar. Vamos ter também, quando puder, né? Viajar mais, enfim. Mas coisas mais de dona de casa, eu vou parar, tá? Pode acontecer de um vídeo ou outro postar alguma coisa, pode. Por exemplo, aí eu vou fazer uma receita diferente e eu tô gravando vlog pra vocês do meu dia, da minha rotina. E aí esse vídeo vai estar junto. Então vocês têm que saber, mas vai ser mais focado pra essa parte de empreendedorismo feminino. Espero muito que vocês gostem, tá? Aliás, eu já vou gravar um próximo vídeo aqui agora pra vocês, de dicas, tá? Bem legal. No próximo vídeo já vai estar aqui pra vocês, não é? E é basicamente isso, gente. Eu vi que hoje é a minha vida, basicamente, pra minha loja, né? Então assim, eu venho focando muito. Então se eu puder ajudar outras pessoas ao mesmo tempo também, sobre isso, vai ser melhor ainda. Então por isso que eu resolvi mudar. Espero muito que vocês gostem, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijão. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.